Hoje eu vou te ensinar o Simple Present de um jeito bem simples. Eu vou usar uns cartõezinhos aqui que eu preparei pra você. Vai ficar bem bacana, você vai entender a lógica na hora de utilizar o Simple Present em inglês, que é o presente simples. Em inglês, você precisa entender qual é a lógica na hora de formar uma pergunta no presente, uma frase afirmativa e uma frase negativa, porque a lógica é um pouco diferente do jeito que a gente faz em português. Então, vamos lá, você vai acompanhar aqui na minha mesa, eu vou montar aqui as frases e te explicar qual é a lógica na hora de você fazer essas frases. Então, dá uma olhada aqui. Então, nós vamos brincar aqui de montar umas frases e eu vou te explicar a lógica por trás dessa formação das frases em inglês. Então, eu vou te mostrar como fazer frases no presente. Isso é conhecido como Simple Present em inglês, ou presente simples. São frases como essa, por exemplo. Você gosta de chocolate? Então, se você fosse falar isso em inglês, seria dessa forma. Do you like chocolate? Você gosta de chocolate. Agora, por que tem esse do? Se você prestar atenção, em português eu só traduzo isso aqui. Você gosta de... Esse de já está embutido aqui no like, né? Já é gostar de... E o chocolate, que é chocolate. Para que serve esse do? Esse do eles chamam de verbo auxiliar. Eu costumo chamar isso de indicador de tempo, porque essa palavra aqui que eles usam em inglês para indicar o tempo presente. Então, se você vai fazer uma pergunta que está no presente, você precisa colocar esse do antes da pessoa. No caso aqui é o you, que é você. Então, tem uma diferença fundamental que em português, quando a gente fala uma frase, o nosso tempo verbal, o nosso indicador de tempo, já vem embutido no verbo. Então, quando você fala gosta, gosta significa que é o verbo gostar mais o tempo presente, fundido em uma única palavra. Então, gostar, você tira o ar e coloca o a, que é a indicação, é uma das indicações do presente em português. No caso do português, que é uma língua conjugada, a gente vai ter várias terminações no verbo que vão indicar o tempo presente. Por exemplo, gosta, gosto, gostamos, gostam. Então, todos esses finais são indicadores de tempo. São como se fossem os nossos auxiliares em português. Em inglês, eles usam uma única palavra, que é o do. E você deve colocar sempre antes do sujeito da frase, antes da pessoa. Porque, numa frase mais complexa, você pode ter outras palavras aqui antes, tá? Beleza, então, para fazer perguntas, você vai colocar o do antes do sujeito. Então, aqui eu estou perguntando se você gosta de chocolate. Agora, e se eu quisesse falar que eu gosto de chocolate? Eu quero afirmar isso. Aí, como é que você vai fazer? Aí, a gente vai fazer assim. Eu, que é I, do, que é a indicação de presente, like, que é o verbo gostar de, e chocolate, que é o chocolate. Então, eu gosto de chocolate. Se você está afirmando, eu poderia falar I do like chocolate. Porém, tem um detalhe. Você não vai ouvir muito essa frase desse jeito. Porque, quando eles colocam o do, numa frase afirmativa, é porque eles estão dando um tom de ênfase. Por exemplo, se a gente está conversando, e você vira para mim e fala Ah, mas você não gosta de chocolate? Aí, eu respondo I do like chocolate. Né? Porque eu estou falando Não, eu gosto sim. Eu realmente gosto de chocolate. Então, você só usa o do, numa frase afirmativa, desse jeito, se você está sendo enfático. Se você está dando uma ênfase por algum motivo. Num tom normal, se você está simplesmente falando Ah, eu gosto de chocolate. Aí, você não coloca o do aqui. O do fica escondido atrás do like. Como se fosse isso, tá? Isso aqui é só para você lembrar. Então, na prática, as pessoas vão simplesmente usar o verbo I like chocolate. Eu gosto de chocolate. Então, o do não aparece. É como se ele estivesse escondido aí, porque a ideia de presente está aqui no verbo. Agora, e se eu quisesse falar que eu não gosto de chocolate? Aí, você vai falar assim. Eu, que é I. Do, que é a indicação do presente, porque a frase está no presente. O not, porque a frase está negativa. O verbo gostar, né? Like. E o chocolate, que é chocolate. Então, para você falar Eu não gosto de chocolate, você poderia dizer I do not like chocolate. Porém, tem um detalhe. Eles vão falar do not separado só quando eles quiserem dar uma ênfase. Quando você estiver sendo mais enfático por algum motivo. Vamos supor, você já me ofereceu chocolate mil vezes. Eu já falei que eu não gosto. Estou cansado de repetir. Aí, eu falo para você Hey, I do not like chocolate. Então, sempre que as pessoas querem ser enfáticas, elas costumam deixar as palavras separadas, dando ênfase em cada palavra. Num tom normal, se eu simplesmente fosse falar Eu não gosto de chocolate. Aí, geralmente, eles vão juntar o do e not numa única palavra. Então, eles fundem isso daqui na palavra don't. Então, o don't é simplesmente a junção do do mais o not. Então, qualquer frase negativa em inglês, você vai usar a palavra not. O detalhe é que a palavra not precisa sempre estar acompanhada do indicador de tempo. No nosso caso aqui é presente, então, por isso que é o do. E, como eles juntam na hora de falar, você vai ouvir o don't. Mas, ó, presta atenção que não é o don't que você vai sempre usar como se fosse o não em português. Então, você não pode colocar o don't em qualquer frase que seja negativa. Somente em frases negativas que estão no presente. Porque, em português, a palavra não, ela é uma palavra coringa. A gente coloca em qualquer frase. Em inglês, é diferente. A palavra coringa aí é o not, mas ele precisa estar acompanhado do indicador de tempo. Você não pode falar simplesmente I not like chocolate. Isso não existe. Então, sempre que você for fazer frases no presente, você vai seguir essa lógica aqui. Beleza. O do é um dos auxiliares, um dos indicadores de tempo do presente. Existe um segundo. O do você usa para os pronomes you, I, we, que é nós, e they, que é eles ou elas. Agora, quando for ele ou ela no singular, que é he, she ou it, que é o pronome neutro em inglês, aí você tem que usar o does. Então, vamos fazer agora um exemplo usando o does, que também é presente. a única diferença é que ele é usado para he, she, it. Então, vamos ver um exemplo com o does. Agora, se eu fosse perguntar ele gosta de chocolate, aí eu não posso colocar do. Eu tenho que colocar o does, porque esse é o indicador de tempo correto também para o presente, só que quando você usa os pronomes he, she ou it. Então, aí a pergunta fica does he like chocolate? Então, lembra que quando você vai fazer uma pergunta no presente, você vai ter dois indicadores de tempo, o do ou o does? O do você usa para I, you, we e they. O does você usa para he, she, it. A única diferença é essa. Agora, se você vai afirmar ele gosta de chocolate, aí funciona da seguinte forma. Você vai fazer he does like chocolate. He does like chocolate. Então, essa frase significa ele gosta de chocolate. Eu estou afirmando e eu estou sendo enfático. Como eu já falei, no caso do does também, se você colocar ele separado do verbo, a pessoa está sendo enfática por algum motivo. De repente, eu achei que ele não gostava, alguém me corrigiu. He does like chocolate. Não, ele gosta sim, ele gosta mesmo de chocolate. Então, se esse for o caso, você pode usar dessa forma. Só que na maioria das frases, você simplesmente está afirmando alguma coisa, sem dar ênfase. Então, nesses casos, num tom normal, o que vai acontecer? Eles vão esconder o does atrás do verbo, igual a gente fez com o do. Só tem um detalhe. No caso do does, vai ficar aparecendo esse rabinho dele aqui. Por isso que você vai ouvir he likes chocolate. Esse S veio do does. É o does que está escondido aqui atrás. Geralmente, quando os alunos começam a aprender como usar o does, colocar esse S no verbo, eles fazem a maior confusão. É muito comum o aluno perguntar, mas por que não tem o S na pergunta? O S não tem na pergunta porque o does está aqui separado. Na afirmação, ele está aqui atrás do verbo. Só está aparecendo o rabinho dele. E ainda existem alguns verbos que quando você faz essa afirmação, aparece o E e o S do does. No caso aqui, esse E já era do like, por isso que só apareceu o S. Mas tem alguns verbos que você vai deixar aparecer o E e o S do does. Olha só. Se eu fosse falar, por exemplo, ele conserta tudo. Então, vamos tirar esse daqui. Ele conserta é o verbo fix. Aí, nesse caso, eu poderia colocar o does aqui, separado, caso eu esteja sendo enfático. Num tom normal, o does vai ficar atrás do verbo. Só que no caso do fix, aparece o E e o S. Então, você vai falar He fixes everything. Então, essa seria a frase correta. Para você saber quando aparece só o S ou o ES, é fácil. O ES aparece quando o verbo termina em X, S, SH, CH e O. E também com o Y quando o Y é precedido de uma consoante, igual o verbo study. Além de aparecer o ES, o Y se transforma num I. Eu estou te explicando essa lógica para ajudar você a lembrar de tudo isso, porém, você tem que praticar, claro, se você quer falar inglês. Isso aqui é mais para te dar paz de espírito, você não ficar encucado por que que isso aparece aqui ou aquilo aparece lá. Então, você está entendendo como funciona a lógica, mas não esquece que para você falar inglês, você não vai ficar lembrando de todos esses detalhes. Você tem que treinar para ficar automático. Agora, vamos ver a frase negativa. Como eu faria negativa nesse caso? Então, voltando à frase original aqui, eu quero dizer que ele não gosta de chocolate. Então, eu vou fazer He does not like chocolate. He does not like chocolate. Então, aqui também eu vou usar o does porque é o indicador de tempo no presente para he e eu vou usar o not para indicar que a frase é negativa. Então, lembra sempre que frases negativas a gente sempre indica com o not. Só que o not ele tem que estar junto com o indicador de tempo. Você não pode tirar, você não pode falar só He not like chocolate. Essa frase está errada. Então, tem que ter o does. Aqui também você pode usar separado caso você esteja sendo mais enfático. Num tom normal do dia a dia as pessoas vão juntar o does e o not. Então, você vai falar doesn't. He doesn't like chocolate. Então, o doesn't é a forma negativa. Então, é assim que você usa o simple present em inglês. E me diz aí nos comentários se você entendeu, se ficou alguma dúvida, se você gostou desse formato e se você quer que eu explique outros tempos verbais usando esse esquema.